O que eu vou chegar? Vai, Anderson. Toma. Toma. Vai. Pega a passagem pra vocês, tá? Oberto. Presente? Próxima parada então, pessoal. Centro de Gramado. Tem que poder ser Escarolhos pra lá primeiro, ok? Próxima rua coberta, Igreja São Pedro, Museu de Cinema. Até amanhã, às 11h30 da manhã. Bar de rock aí, Marcos. Tá bom? Pode ser o que eu gosto, Marcos. Você mata. É isso? E o Roberto? Roberto, como é que tá? Tá ok. Eu fiz em vez do carro, né? Eu fiz. Eu fiz. Você corta ela, lava, descebe. Até os guardanapos aqui é personalizado, ó. Não vai soltar a mim, irmão. Vai, não solta. Vai. Pode ir. Vai, tá mal. Vai, toma. A gente tem que ter uma água, né? O que é o problema é melhor. A gente tem que ter uma água. Olha aqui, olha. O pai gravou aqui, olha. Vocês falam que eu não faço comida, né? Eu vou fazer aqui, olha. Ainda que eu estou muito bem. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Que lindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada propriamente. Obrigada. Coringa! Mãe, olha quem veio com a mamãe Já filmei? Olha o Dobby Oi, Canyinha Como se fosse, vem o Kanyinha E a sua caminhada A sua caminhada E a sua caminhada É verdade Esse aí E essa é a minha caminhada Olha a minha caminhada Olha aquele cara Olha o malo do MCB aqui, ó. A CIDADE NO BRASIL Obrigada. 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 Onde é o seu estúdio, Raíssa? Logo em frente, pai. Tá perto aí? Tá. Tá bom, senão depois eu não vejo nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora que recrutaram tantos ajudantes, é a minha vez. Obrigada, papai Noel. Agora vocês aqui são os responsáveis aqui, com a ajuda de toda essa gente. O Natal reuniu de todas as boas energias, todas as crenças, todos os povos. E teram boas surpresas, poesia, alegria, muito amor, muito amor. Porque aqui eu vou acreditar na magia do Natal. E agora o nosso presente pra vocês. Reveio. E aí Tá bom!